Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa disciplina de sistemas digitais ET005 e EM002 para o segundo semestre do ano de 2023. Este vídeo aqui é direcionado aos alunos regularmente matriculados, mas também serve para toda a comunidade aqui no YouTube. Então vocês estão vendo aí a nossa página na internet, porque o nosso curso vai ser baseado nesse conteúdo que nós disporemos online. Nossas aulas são presenciais, mas o conteúdo é disponibilizado no nosso site aqui na escola, aqui na internet, Universidade Federal de São João del Rey. Então, você clica aqui na nossa página, que já vai aparecer aqui o link, aliás, vamos ver aqui. Página do professor Marco Aurélio Fregonese. Então, aqui tem as informações. Campus Alto Paraopeba, DTEM, Departamento das Engenharias de Telecomunicações e Mecatrônica, Sala 220 do Bloco 2. E também eu sou o coordenador do Laboratório de Eletrônica Analógica e Digital B, Sala 111 do Bloco 4. Então, aqui nós temos, aqui, vamos dar uma ampliada aqui, o nosso endereço de e-mail, fregonese, arroba, ufsj.edu.br. Então, a comunicação com os alunos regularmente matriculados é feita unicamente por este e-mail. A comunicação com os alunos não é feita de outra forma. Então, não adianta querer mandar mensagem para mim usando alguma outra conta de e-mail que eu tenha, ou então querer mandar mensagem acadêmica usando alguma mídia social. A nossa comunicação com os alunos matriculados é feita unicamente por meio do nosso endereço. Então, entre em contato aqui. Agora, aqui, nós temos esta página que vocês estão vendo. Então, é o ufsj.edu.br barra fregonese. Por favor, não errar aqui. Tem muito aluno que erra isso daqui. Eu já tive aluno que falou que não conseguia encontrar a página aqui do curso. E o sistema estava como página não encontrada. Aí, eu ia averiguar. Aí, eu descobri que o cara estava digitando o meu nome errado. Ele colocava S-I ou então Z-E, S-E, ou então 2-E aqui, Z-Z-I. Então, fique atento para não errar. Aqui o currículo Lattes. E aqui, a plataforma Twitch, onde nós fazemos as nossas lives. Mas, nós falaremos sobre as nossas lives em outro vídeo. Não vamos falar agora sobre isso. Ok. Então, vamos retornar aqui. Essa primeira página aqui já faz tempo que ela não é atualizada. Então, toda vez que eu faço uma alteração na página, o sistema já corrige isso daqui automaticamente. Então, isso aqui é automático. Não sou eu que faço. Então, você pode estar sempre verificando se alguma página sofreu alguma alteração. Só que esse valor aqui é para cada uma das várias páginas que estão aqui dentro. Então, esse valor aqui é diferente para cada local. Então, você não pode olhar aqui e achar que não houve nenhuma alteração no site. Porque houve sim. Então, aqui, nessa tarja vermelha, nós temos aqui as páginas aqui da minha conta. Então, você que é matriculado em sistemas digitais, tem que clicar aqui. Então, vamos clicar aqui. Pronto. Então, estamos aqui agora na nossa página de sistemas digitais. Vamos, então, dar uma olhada no que nós temos. Começando aqui pelas datas das aulas presenciais. Então, aqui nós temos ET005 teoria, EM002 prática, EM002 teoria. Então, aqui estão as datas. Não vamos entrar em detalhes aqui. Em um outro vídeo, vamos apresentar para vocês os dias da semana, os horários das aulas e até mesmo o ensalamento. Só um minutinho aí, peraí, um minutinho. Viu? Eu estou numa live. Acompanha na Twitch. Quando eu terminar, eu te ligo aí. Tchau. Pronto. Vamos ver aqui. Então, aqui nós temos as datas das aulas. Então, são 18 semanas. Temos uns feriados no meio. Então, aqui as datas já corrigiram a questão dos feriados. Digamos assim. Dá para ver aqui, por exemplo, aqui temos feriados que estão omitidos aqui. Mas depois a gente vai ver isso em um outro vídeo sobre o calendário. Aqui nós temos as aulas máquinas, as aulas introdutórias. Então, tudo começou com o primeiro ERE, o primeiro ensino remoto emergencial, no ano de 2020. Se não me engano, foi no ano de setembro de 2020, mas era correspondente ao primeiro semestre de 2020. Aí, então, teve o segundo ensino remoto emergencial, que foi em 2021, mas corresponderia ao segundo semestre do ano de 2020. E aí, depois, tivemos aqui os dois semestres de 2021, mas eles foram remotos, foram ensinos remotos. Já em 2022, teve início a retomada do ensino presencial. Então, aqui, a partir de 2022, eu achei melhor separar os vídeos aqui, porque esses vídeos aqui estavam ficando muito longos. Quase duas horas de duração, aí os alunos não encontravam as informações dos vídeos. Então, eu achei melhor fazer por partes, por etapas. E aqui, nós temos o semestre passado, primeiro semestre do ano de 2023. Agora, estamos dando início ao segundo semestre do ano de 2023, então, é esse vídeo aqui. Obviamente que aqui, agora, ele não está disponível, porque aqui, você tem o link para o vídeo que você está assistindo agora. Então, obviamente, agora, nesse momento, eu não tenho o link. Tudo isso daqui está no YouTube. Para vocês aí, não está aparecendo? Está cortando aí? Espera aí. Só um minutinho, por gentileza. Espera aí. Deixa eu... Espera aí. Como é que eu vou fazer aqui? Agora, aqui, travou aqui. Deixa eu desligar aqui, peraí. Pronto. Vamos lá, então. Agora, aqui, nós temos aqui essa parte aqui de downloads. Aqui, são os softwares que nós usamos em nossas aulas. Então, aqui, nós temos o CircuitMaker, que é fundamental. E o CircuitMaker é um software para estudantes. Então, ele tem uma didática muito boa. O CircuitMaker, ele não é um software, digamos, poderoso. Então, ele não é indicado para você usar lá no mercado de trabalho, na indústria. Mas o CircuitMaker, ele é muito bom para estudantes, porque ele é bastante didático. É um software pedagógico. E ele é voltado, realmente, para a área das engenharias, engenharia elétrica, no caso. Então, você tem lá o nome dos chips, a pinagem. Então, ele é bem didático, ele é bem fácil de usar. A importação dos desenhos para a plataforma Office é bem fácil. Ele transporta de forma vetorial. Então, para o estudante, é bem interessante. Mas, para o profissional, já não é mais indicado. Para o profissional, é melhor usar um software mais poderoso, mais recente. Esse software aqui é gratuito. É a versão estudante. E essa aqui é a última versão do CircuitMaker, que ele é de 1999. Então, é um software que foi concebido para ser usado no Windows 98. Quer dizer que qualquer computador que você tenha é capaz de rodar o CircuitMaker. Então, se você está desmonetizado, digamos assim, você pode adquirir um notebook antigo, por exemplo, um computador antigo, de 10 anos atrás, que já é mais do que o suficiente. Vai rodar o CircuitMaker tranquilamente, numa boa. Aqui são dois links para executáveis, arquivos executáveis. Então, você tem que ver qual é o seu navegador, o seu antivírus. Muitos alunos reclamam que não conseguem baixar. Mas aí você tem que ver a configuração do seu antivírus. Algum firewall que você tem aí, que está bloqueando. Aí você tem que saber usar o seu computador. Aqui nós temos o manual de instruções do CircuitMaker. É bem útil. Só que é em inglês. Então, tem que saber em inglês aí. Mas é um PDF bem instrutivo aqui sobre o CircuitMaker. E aqui nós temos o instalador do Logisim, que é um software muito bom também para o nosso curso. Mas o Logisim, ele não é focado na engenharia. Ele é focado na matemática. Então, o Logisim, ele é matemático. Ele desenha lá os circuitos lógicos, mas você não tem nada que diga respeito à... que diga respeito à eletricidade. Não, é um software matemático. Mas é muito bom, porque ele constrói as tabelas. Ele desenha os mapas. Então, nesse ponto, ele é interessante. Estão ligando aqui sem parar, que está complicado aqui. A gente vai ter que pôr no modo avião aqui daqui a pouco, se continuar desse jeito aí. Vamos lá. Então, o Logisim, eu recomendo que os alunos aprendam a usar o Logisim. Porque ele é útil para nós. Vamos ver aqui também. Eu coloquei aqui conversores de base online. Também são muito úteis aqui para você fazer conversão de uma base para outra. A sua calculadora provavelmente faz a conversão de binário para decimal. Mas aqui você pode trabalhar com qualquer outra base. Então, aqui são dois sites. Bem parecidos, aliás, um com o outro. E que fazem para você a conversão. Aqui tem os tutoriais que eu produzi. Então, aqui tem o tutorial do CircuitMaker Student. Esse daqui é a versão mais recente. Aqui o CircuitMaker, a versão anterior. O conteúdo basicamente é o mesmo. Mas aqui nessa versão antiga, aqui, eu não tinha a ferramenta de captura de imagem. Então, a imagem aqui está pior. Porque eu tive que filmar a tela do computador. Mas basicamente muda apenas isso. Então, esse daqui foi produzido uns dois anos antes. Aqui, mas não há muita diferença de conteúdo. Mas está disponibilizado assim mesmo. Só que o CircuitMaker é um simulador analógico e digital. Ele tem o modo analógico e o modo digital. Aqui, eu disponibilizei apenas o tutorial do CircuitMaker no modo digital. Eu não disponibilizei aqui o tutorial do CircuitMaker no modo analógico. Esse tutorial está disponível nas páginas de outras disciplinas aqui do nosso site. Seria a disciplina de ET076. Vai lá e acesse. Aqui, o tutorial do Logisim, que eu fiz também. Cinco episódios. Então, assista aqui para aprender a mexer com o Logisim. Aqui é um outro software, que é o Cade e Simo. Nós não usamos aqui em nossas aulas. Mas, como é um software muito bom, então eu também deixei disponibilizado. Só que ele é voltado para a CLP. Contrubadores Lógicos Programáveis. Mas está aí, é uma boa pedida. Aqui também, o Clic2 Edit. É um software, programador de CLP, mas tem tudo a ver com o nosso conteúdo. Então, para você aprender sistemas digitais, vale a pena também aprender a lidar com esses softwares aqui. Tem o Logo Soft Comfort. Então, é todo o conteúdo aqui do nosso curso. Então, vale a pena assistir. Então, são vídeos gravados aí com todo o zelo, com toda a boa qualidade, boa produção técnica. Então, vale a pena. Confira lá. E não se esqueça de, ao assistir os vídeos, clicar no like. Clicar no joinha. Para fortalecer aqui o trabalho. Vejamos aqui, curso online, versão antiga. Então, nessa versão antiga também, é a mesma ideia. Daqui, ó. Versão antiga. Então, eu não tinha o software de captura, então eu filmava a tela do computador. Então, eu tinha feito aqui todo o curso. Aqui, o curso inteiro aqui, ó. É gravado em vídeo. Se não me engano, o último deles aqui, acho que foi no início do ano 2000, eu acho. Ok. Mas aí, então, depois que eu aprendi a dominar o software para a captura, o OBS. Ah, então, a gente fez aqui o curso online, versão nova. E esse curso online aqui, ele foi transmitido ao vivo. Porque esse daqui, ele é ao vivo, mas ele foi gravado offline. Ele não foi transmitido ao vivo. Não, era uma live. Agora, aqui não. Aqui foi tudo ao vivo mesmo, live. Só que ele não está concluído. Porque, olha quantos vídeos são. É muito conteúdo aqui. E dá muito trabalho para fazer isso daqui. Então, ele não está concluído. Ainda vai ter muita coisa pela frente aqui. Então, aqui também, essa parte de circuitos lógicos aqui, ó. Faltou muita coisa aqui para baixo. Aqui, ó. Faltaram a parte 2 aqui, ó. Faltou os demultiplexadores. Roteadores, comutadores. Faltou muita coisa aqui. Então, à medida que o tempo vai surgindo, a gente vai produzindo. Então, não é algo rápido. É demorado. Então, vai ter muito mais vídeos aqui. Mas vocês já podem ir acompanhando o que já está gravado. Agora, aqui, a lousa virtual. O que é essa lousa virtual? Toda vez que em uma aula online, que a gente quer fazer algum exercício, a gente vai pôr tudo nessa lousa online. Fica tudo registrado nesse PDF. Nós usamos o PowerPoint. Então, o aluno pode baixar esse PDF para acessar o arquivo fonte daquilo que a gente produziu nas aulas pela internet, nas aulas ao vivo. Obviamente, esse link aqui, ó, não está ativo porque não começamos, né? O semestre ainda não começou. Então, ele não está ativo. Agora, aqui, as aulas online. 2023, segundo semestre. É o semestre vigente. Então, obviamente, nenhuma aula aconteceu. Aqui, nenhuma aula teve ainda. Mas aqui, deixa eu só consultar um detalhe aqui. Ah, sim. Aqui, ó, essas aqui são as aulas online. Não são as aulas presenciais. Aqui, ó, aqui são as aulas presenciais. São as aulas regulares, digamos assim. Aqui está. Então, dia 8, aí, terça-feira, próximo, nós já teremos aula. Ok. Ah, mas aí tem que ver, mas parece que na mecatrônica, parece que tem a semana do acolhimento, né? O pessoal vai receber os informes aí. Mas vamos lá. Então, aquelas aulas presenciais é o nosso compromisso com a escola. Já essas aulas online, isso daqui é um bônus. Isso daqui é um algo mais. Então, isso daqui é um agrado que o professor oferece ali para tornar o curso aqui mais eficiente. Mas isso daqui, digamos assim, não é, não faz parte das demandas que a escola coloca sobre os professores. Nenhum professor é obrigado a fazer conteúdo online. Então, todas as sextas-feiras, depois os alunos serão informados. Então, aqui são sextas-feiras, aqui. Nós teremos aqui aulas online. E por ser online, por ser ao vivo, o aluno pode e deve participar por meio da área do chat. Mas os alunos serão informados depois sobre isso. Agora, aqui, nessa cor cinza, nós temos os semestres que já passaram. Então, o aluno pode consultar esse material aqui. Olha só. Ele vem aqui até o primeiro ensino remoto emergencial, aqui, 2020. Aqui tem umas aulas mais antigas, em 2019. Foi quando eu, aqui, no mês de julho, aqui, eu tive uma gripe muito forte. E aí, o cronograma atrasou. Então, para repor isso daí, porque já era próximo no final do semestre. Então, eu fiz esse conteúdo aqui. Só que, naquela época, eu não fazia transmissão. Eu não tinha a minha conta na Twitch. Mas os alunos receberam o link para esses vídeos. Ok. Agora, vale a pena observar que, aqui, no primeiro ensino remoto emergencial, que eram 12 dias, aqui, no segundo ensino remoto emergencial. Inclusive, você vê que a mecatrônica e a telecom, aqui, foi diferente aqui, né? Foi vídeos separados. Porque, realmente, o ensino era remoto. Então, você tinha a carga horária remota para a telecom e para a mecatrônica. Por isso que os vídeos aqui são separados. Aí, veio aqui, ó, e as respectivas lousas virtuais, aqui, os respectivos PDFs. Agora, aqui, ó, o primeiro semestre de 2021 também era separado. Aqui, ó, a telecom e mecatrônica, aqui. Olha quantas aulas, hein? Tivem até aulas extras aqui. Aqui. Então, foram quatro semestres nesse modelo. Já no ano de 2022, primeiro semestre, ainda era remoto separado aqui. Dá para ver que é por curso aqui. Então, foram cinco semestres remotos. Já no segundo semestre de 2000... Ah, aqui as lousas virtuais. Já no segundo semestre de 2020, aí, retomamos o ensino presencial. Então, a aula era presencial, voltou a ser presencial. Então, essas aulas online aqui, elas foram colocadas como um bônus, como um agrado, um adion, um fortificador, digamos assim. Então, ó, era junto aqui, ó. Então, M002 e ET005. Só que aqui, como já não era mais ensino à distância, era ensino presencial, então, esses vídeos aqui, eles são complementos da aula. Então, aqui você não tem todo o conteúdo teórico. Então, já essa daqui, ó, daqui para baixo, aqui, ó. Aqui nós temos, online mesmo, o conteúdo teórico. Então, é uma outra abordagem. Então, aqui, até o primeiro semestre de 2022, aqui, esse conteúdo aqui é o curso inteiro mesmo. Porque ele não foi oferecido presencialmente. Já a partir do segundo semestre de 2022, aí já era presencial. Então, esses vídeos são um complemento, mas vale a pena conferir. Então, você vê que é muito conteúdo que tem aqui, né? Deixa eu até observar aqui. Vamos ver aqui. Ah, aqui também nós temos as reposições, porque, vejamos aqui, em 2022. Eu lembro que em 2022, eu... Quando foi que eu contarei Covid? Foi em 2022? Deixa eu ver. Agora não estou lembrado. É, foi em 2022. Tem que ver aqui esses vídeos aqui. Eu contarei Covid no final de 2022. É, foi aqui, ó. Daqui até aqui, deu 10 dias. Eu fiquei 10 dias sem poder dar aula. Nem para gravar vídeo eu podia. Agora, aqui também. Então, eu peguei uma forte gripe aqui. Ah, então, aqui teve reposições de alta, porque realmente eu fiquei afastado. Então, foram dois semestres de gripe. Até hoje eu estou com tosse, aliás. Não me recuperei dessa tosse alérgica. Então, aqui a lousa virtual do último semestre. E aqui, então, o atual. Então, nessa cor aqui, é o semestre vigente. Então, nós vamos preenchendo aqui, ó. Com o link para as videoaulas de sexta-feira. Lembrando que essas aulas online são um bônus, um acréscimo. Porque a aula efetiva mesmo é a aula presencial. Então, não se trata de EAD. Então, pessoal. Essa é a nossa página. Então, nossos alunos têm o compromisso de acessarem constantemente aqui. Essa nossa página aqui. Ok, vamos ver aqui. Vamos dar um zoom aqui. Pronto. Então, pessoal. Aguardem que vocês vão receber aí mais informes com outros vídeos aí. Então, cada vídeo vai ser sobre um assunto aqui. Sobre as nossas atividades. Então, sejam todos muito bem-vindos. Até a próxima, pessoal. E tchau.